E aí, cheguei! Pera, 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 pera! Vim fazer um convite que eu acho que vai ser impossível vocês recusarem. Qual que é, pô? Dia 9 de fevereiro, em Franca, vai ter o Jogo das Estrelas e vocês vão ser as estrelas do intervalo. Mas calma, calma, na moral, vai ter uma cerveja de garrafa e uns abacajinhos lá? Esse foi o primeiro critério que eu coloquei, por isso que eu tô aqui. Entendeu? Mas é o seguinte, vai ensaiando o seu chance e esse gogó, que você vai dançar e cantar com nós. Vamos lá, ó. Mas gosta de boteca e de cerveja e de garrafa? E nunca ligou! Fora dois! Ó, Atitude 67 no Jogo das Estrelas do NBB. Aumenta o som dessa onça. E aí, o que vai que eu faço? Toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo assim, com você do lado...